Essa partinha aqui é tensa, hein? Tem aqui na moralzinha. A CIDADE NO BRASIL 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 Bota pressão, amigão. Vai brincando. Só quero ver ali na lama como vai ser, hein? O carvinho, né? Bora ver se vai aguentar ali o arrocho ali na estradinha de chão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou esperado lá até as duas da manhã, hein? Vai sendo agora praticamente duas da tarde. A CIDADE NO BRASIL 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 A estradinha tá chegando aqui, hein, se liga só Só botar pressão ali agora e já era Até agora foi de boa, né Quero ver agora pra frente, como vai ser A estradinha tá chegando aqui Até na fazenda vai sendo aí, 19 km KMs aqui de pura emoção, hein, adrenalina Só põe não que sobe, vai brincando Carguinha aqui é bruto Segura Tem algumas ondulações aqui, né Então tem que ir mais na moralzinha, cara E aí 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 Agora começa a barrela, hein O barro tá branco, legal, vai entender É um barro limpo, né Será que patina, se liga Você tá doido Bora, Ford Se parar aqui não arranca não, hein É só o trator pra puxar E aí 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 Essa partinha aqui é tensa, hein Tem aqui na moralzinha Bora Bora Será que sobe, amigão Esse é um cargue aí bruto Você tá doido Fica surpreendendo, hein Cargue aqui foi feito pra lama, cara Passa aí por madeireira Tô atinando pra caramba Mas tá indo, mano Tô atinando pra caramba Tô atinando pra caramba Pronto Pronto de madeira Aqui tem que ser de boinha Tem vontade até de pescar aqui agora Tem vontade até de pescar aqui Esse lugar ruim é esse daqui Tem que ser de boinha Tem que ser de boinha Tem que ser de boinha Pressão demais hein Você tá doido Tem que ser de boinha Tem que ser de boinha É cara A carga aqui surpreendeu O carguinho foi feito aqui pro mato Só não pode topar ninguém aqui na estrada Se não anda longe Já na entradinha da fazenda Só desceu o combustível e volta pra trás vazia hein E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vai. Tchau, tchau. Finalmente agora deu excelente, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.